Ou então volta a fita aí, vai lá atrás lá, porque aqui ela não é... Ai, amor, que eu estou nervosa. Que tal coisa nervosa com o Lenardo, não porque você tava vendo o pai... Tá mexendo com cara de palhaço, é? Não, nervoso, tô nervoso. Passou a tacar com essa coisa todinha. Mas é igual o pobre do Leandro que tava comendo. O Leandro tá com o coração acelerado ali, lindo. Ele não amou ninguém, não. Não, o Fábio e o Júlio também não gostam, não. Não, ele não gostava. Agora ele não tem medo. Ele não gosta de que, moço? Não, é porque ele tinha medo de palhaço. Ah, porque ele fica com medo, né? Tem medo de palhaço? É. Eu já fiz o que ele tem medo de mim? Não, mas é porque ele tem. Tem criança que tem medo de mim. Ele tem que ter medo do outro palhaço. Só que ele tem medo. Eu vou te falar qual é o medo dele. É da forma que ele tá, entendeu? Ele vê de forma diferente, que ele assiste. Eu tinha medo de Papai Noel. Papai Noel? É, aquele medo do shopping. E o pessoal entra... E tem gente que entra aqui dentro e fala, ai, tem medo de palhaço. Porque esse aqui não tá tirando pra minha cara, sorrindo e tirando foda. Eu não tenho medo de engraçado. Quando eu tenho medo de coisa, eu falo até caralho e correr. Você viu? Né, Tonacati? É, ele rapidinho que ele procurou a casa pra deitar. Ele queria deitar já. Ele queria deitar, pra te deitar. Ele foi com medo, eu vi, ele olhou. Tu pensou que alguém tinha feito uma coisa pra ele. É assustado. É assustado. É assustado. O Uber mais barato. Mais barato, tá? É Uber do meio. Não, isso aí é a Pimbo. Uber nós vamos mandar embora pros Estados Unidos, que não pode ficar aqui não. Tá roubando dos passageiros e tá roubando dos motoristas. Uber? Né Uber? Né, Tonacati? É. Eu falei daquilo. Ahiu! Eu tô de fazer-te. Ahichats! Se na hora que esse solo começar Você gritar igual um maluco Igual um doido Assim ó, igual a mim ó Isso é lambaçaia coração Isso é lambaçaia Isso é lambaçaia